Eu sou Paulo Maia e novamente estou aqui com o Cinema Falado E hoje para comentar um filme que já tem uma certa idade, já tem 22 anos Mas um filme que acabou de ser colocado na plataforma Netflix E quando eu vi esse filme na plataforma Netflix, um filme de 1998 E que eu assisti no cinema na época, eu tive vontade de rever o filme E revendo, me fez vir aqui falar com vocês sobre ele Eu estou falando do Show de Truman Eu acho que nessa altura do campeonato, muita gente já deve ter assistido o Show de Truman Mas é muito bom a gente rever esse filme Porque ele tem muito a dizer sobre a nossa atualidade O filme foi dirigido por Peter Weir Um cineasta australiano, já bastante famoso Que fez, por exemplo, A Sociedade dos Poetas Mortos E nesse filme, ele vai vir falar o que? De reality show Bem, para nós reality show é alguma coisa muito comum Nós vivemos assim, praticamente há duas décadas Tendo isso aí como uma marca da televisão mundial Só que ele foi falar de reality show quando reality show não era esse sucesso todo Basta a gente ver que o primeiro reality show que existiu nos Estados Unidos Foi a American Family Que retratava o casal e os seus filhos E no cotidiano ali daquela família Depois dessa experiência, que é uma experiência de 1973 A gente teve experiências muito pequenas Assim, pouco significativas em termos de história da televisão O Show de Truman foi feito em 1998 E Big Brother, que virou um sucesso mundial Foi feito no ano seguinte Ou seja, o filme meio que trouxe ali uma questão para ser discutida Antes mesmo de ela se tornar assim uma febre internacional E a gente está falando do que? A gente está falando da vida, de um filme que conta a história da vida do Truman O Truman é um rapaz que nasceu praticamente dentro da televisão Existia um programa, um reality show da vida dele Então foi retratado o nascimento dele Foi retratado os primeiros passos Quando ele aprende a andar, falar, a escola E tudo em volta dele é encenação Tudo em volta dele são personagens, atores e atrizes contratados Para fazer esse mundo, esse universo fictício Então a gente tem ali uma realidade construída em função de um único personagem E o programa, houve um grande investimento nesse programa Para que construísse mundo Então você tem ali não só a cidade inteira Mas você tem como controlar o tempo, o dia, a noite Você tem uma praia com ondas Tudo aquilo que parece uma realidade mesmo de uma cidade praiana Mas é tudo o que? Cenário é tudo fictício E a história começa a tomar corpo exatamente no momento que o Truman descobre Que aquilo ali tudo é uma mentira Mas pra ele descobrir isso leva algum tempo E o filme vai mostrando Ele vai vendo incongruências Ele vai vendo contradições Na fala das pessoas que muitas vezes estão ali Simplesmente pra fazer merchandising Pra vender um produto E ele começa a achar tudo aquilo muito estranho Agora, se a gente para pra pensar na dificuldade que é Pro personagem entender que tudo se trata de uma mentira De que ali é uma realidade fictícia É alguma coisa muito complicada Porque você tem que tomar dimensão De que você não vive no mundo real E isso daí é você remeter a sua própria insanidade É pensar no estado esquizofrênico E é claro que ninguém, né, em sã consciência Tem esse tipo de comportamento Mas o Truman, ele vai começar a perceber Isso porque a gente tem personagens dentro da história Que tentam avisar ele E ele sempre, mas nunca tem possibilidade de dizer tudo de forma concreta A única possibilidade que ele teve isso Foi uma garota que ele conheceu na faculdade Mas mesmo assim ela foi banida do programa E não pôde levar essa história até o fim Mesmo assim ele vai cultivar essa paixão por essa garota E vai sonhar um dia em reencontrá-la E na cabeça dele ela se mudou para as Ilhas Fid Então ele fica o tempo inteiro querendo fazer essa mudança Bem, o filme já está retratando ele ali com cerca de 30 anos E ele vai, já está com uma família, né, casado, com esposa E a esposa também uma atriz E aí a gente fica vendo como que aquela representação Que não é exatamente como são os reality shows que a gente está acostumado a ver Porque na realidade os reality shows que a gente tem Tentam pegar pessoas e colocá-las numa situação em que elas vão ser assistidas Sabendo que estão sendo assistidas E tendo, né, essa noção do seu comportamento De que quando você fala alguma coisa A câmera vai te cobrar De que as pessoas estão ali e reações vão acontecer E sempre, é claro, buscando um grande prêmio O Truman, o grande prêmio dele é viver E ele não ganha nada por isso Porque ele tem que trabalhar como qualquer pessoa normal E sem saber da exploração de que ele está sometido É óbvio que tem toda uma explicação por parte do diretor do programa De que ele é um benfeitor na vida do Truman O Truman teria sido um garoto, uma criança rejeitada pelo pai, né, pela mãe E eles teriam dado essa chance pra ele Escolhido ele entre outros Mas é óbvio, né, que ele é escravizado naquele mundo E que ele é uma vítima de todo um sistema Que vai além da atitude do diretor Dos produtores do programa É alguma coisa que vem pra satisfazer mercado E quando a gente fala que vem pra satisfazer mercado A gente tá dizendo Olha, é possível fazer qualquer coisa Em nome da acumulação Em nome de você ganhar dinheiro O filme foi impactante O filme foi um sucesso na época E o filme também acabou sendo motivo de trabalhos acadêmicos A gente tem tese sobre o show de Truman E também uma contribuição efetiva, né, pra discussões em termos de psiquiatria Uma revista psiquiátrica inglesa publicou um artigo mostrando Que se desenvolveu uma nova forma de esquizofrenia Que foi denominada de síndrome de Truman Ou seja, existem várias pessoas que acreditam que estão vivendo Dentro de um reality show Assim como o Truman Só que com uma perspectiva de ter ciência de alguma coisa Que a maior parte do tempo o Truman não tinha Mas vai começar a desconfiar E essas pessoas começam a desenvolver esses sintomas Da desconfiança de estarem sendo filmadas De estarem sendo observadas o tempo inteiro Bem, gente É um filme que suscita discussão Suscita reflexões E eu não vou esgotar elas aqui com certeza Eu só trouxe algumas dessas observações Porque rever o filme me fez pensar novamente A força que esse filme tem E como ele é importante ser visto Se você aí, né, é de uma geração que não conhece o show de Truman Assista É um filme que não envelheceu Não é que ele seja tão velho assim Mas existem filmes que em duas décadas são suficientes Pra gente não, né, pras novas gerações não gostarem E esse não é o caso do show de Truman É um filme dinâmico É um filme muitas vezes engraçado E traz essa reflexão Essa reflexão do mundo imaginário Que é criado pelo Truman E que é feito pra quê? Pra satisfazer a vida das pessoas Bem, pessoal Se você gostou desse vídeo Eu peço aí pra você Dá o joinha E se inscrever no canal E se inscrevendo no canal Não esqueça de indicar o cinema falado pros seus amigos Diga que vale a pena assistir Certo? Pessoal, um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau!